Baradadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada Quem foi que disse que eu era forte? Nunca pratiquei esporte, nem conheço futebol O meu parceiro sempre foi o travesseiro E eu passo o ano inteiro sem ver um raio de sol A minha força bruta reside em um clássico cabide Já cansado de sofrer Minha armadura é de casa e miradura Que me traz musculatura, mas me pesa e faz doer Eu poso pros fotógrafos e distribuo autógrafos A todas as pequenas lá na praia de manhã Um argentino disse, me vendo em Copacabana Não é força sobre-humana que detenga este tarzão De lutas não entendo abacate Pois o meu grande alfaiate não faz roupa pra brigar Sou incapaz de machucar uma formiga Não há homem que consiga nos meus músculos pegar Cheguei até a ser contratado Pra subir em um tablado pra vencer um campeão Mas a empresa pra evitar assassinato Rasgou logo o meu contrato Quando me viu sem roupão Noel, 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 Noel Tem que reverenciar sempre Noel Rosa, né? Um cara que só viveu 27 anos e fez tanta música 300 e tantas, sei lá quantas que ele fez E tudo regravado até hoje E tudo maravilhoso E tudo, poxa, maravilhoso Sabe que eu, quando eu era um garoto Eu sabia tudo dele Eu sei muita coisa dele, né? Eu gosto muito do jeito dele, que ele compunha, né? E eu descobri até a música inédita dele Eu teve uma música que o Geraldo Gamboa Que era um ator, que é um ator Foi de cinema e tal, antigo Eu tava num boteco tomando cachaça com ele E ele cantarolou pra mim essa música Falando que o Noel tinha feito pra ele Quando ele fazia, naquela época Era muito raro travesti Hoje é muito comum Mas só tinha em teatro de revista E esse Gamboa era um ator E ele fazia um número de Ele queria fazer um número de travesti Pediu pro Noel pra fazer uma música pra ele Pra esse número E era um sucesso danado no Rio de Janeiro Segundo ele, né? Mas ninguém gravou essa música Chamou Tal da Barata Barata porque Dizem que o Noel tinha uma baratinha Baratinha era um carro antigo Que tinha, parecia uma baratinha Atrás tinha um lugarzinho Carro de corrida, né? É, parecia um carro de corrida Era uma baratinha Baratinha Então era o Tal da Barata E ele fez E o Gamboa cantava vestido de mulher Cantava com os trejetos assim de mulher E tal, de travesti Assim Lá no meu bairro Eu sou o Tal das Garotas Lá no meu bairro Eu sou o Tal da Barata O Tal das Garotas E desacato E ninguém pode me fazer concorrência Porque a cadência que eu tenho é outra E as morenas de lá Me apelidaram Garoto gostoso De açúcar na boca O meu açúcar É um açúcar refinado Em toda praça ele é Muito cotado O mulherio vai um bocado por mim Que culpa tenho eu de ser gostoso assim? E quando eu boto meu cupê lá na avenida A rua toda fica Muito florida Parece que tem mel pelas calçadas E que ao invés de abelhas São mulheres extasiadas Meu Deus do céu Que marmelada Não é horroroso? Que legal Pô, muito bom Peraí, né? Se não conheço Tá Aplausos